A Câmara Municipal de Caxias do Sul é formada por 23 vereadores. São pessoas que já têm uma longa trajetória na vida pública, enquanto outras são novas por aqui. 11 foram reeleitos e 12 estão em seu primeiro mandato. Nós fomos conversar com cada um deles para saber o que pensam e quais os seus planos para esta legislatura. Essa conversa você acompanha a partir de agora para conhecer quem faz parte da nossa Câmara. Sou Estela Ballardin, eu tenho 21 anos. Eu nasci, cresci no bairro Serrano, nasci no Hospital Geral. Até brinco que não tem como ser mais caxiense do que isso, né? Estela Ballardin é a vereadora mais jovem da história da Câmara. Além disso, ela faz parte da legislatura com mais mulheres eleitas. Ela é estudante do curso de serviço social da UCS e professora das séries iniciais. O que eu tenho de herança da minha família é ter muita força e erguer a cabeça, principalmente quando a gente está sendo desacreditado, assim. Meu pai, imagina, ele saiu da metalúrgica para ir seguir o sonho dele. Já é, tipo, o artesão que expõe no centro. Já é visto como vagabundo, assim, da sociedade. Mas ele achou que não, ele estava fazendo o que ele queria. Foi lá, seguiu o sonho dele. Minha mãe, ela tem uma força de liderança, assim que eu digo, parece que ela tem... Parece que dá para ver, assim, a força que tem em volta dela. A parlamentar iniciou a trajetória política no movimento estudantil. Ao longo dos anos, se engajou nos movimentos feministas e de combate ao racismo. Foi presidente da União Caxiense dos Estudantes Secundaristas e do Grêmio Estudantil da Escola Cristóvão de Mendonça. Acho que o que de principal eu aprendi dentro do movimento estudantil e dentro dos movimentos sociais é que todos e todas têm a mesma voz. A tua ideia, a minha ideia, elas devem ser pensadas em conjunto. Inclusive, isso é o que faz as coisas serem ainda maiores. Quando tu consegue fazer com que isso se reverta na prática, o que tu está fazendo tende a ser maior, tende a ser mais efetivo. Ela é filha de uma recicladora e de um artesão. É filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 2017 e reforça a necessidade de sempre ter esperança em algo melhor. Quem sabe essas coisas singelas, essas gentilezas singelas, mas que te mostram que ainda dá para acreditar, que ainda tem gente que pensa no outro. Então, isso me inspira muito. Inclusive, eu sou uma pessoa muito sentimental. Quando eu vejo essas coisas, eu me emociono, me encanto, eu já acho que está tudo florescendo, que vai dar tudo certo. Acho que a gente tem que ter isso. Tem que ter esse esperançar dentro de nós e tem que ver isso no que a gente tem contato, no que a gente tem de concreto. Estela tem como paixão a educação infantil e acredita que é possível mudar o mundo através de uma sala de aula. Para a vereadora, política se faz com participação popular. Nós precisamos entender que dependemos uns dos outros, que somos fortes no coletivo, que crescemos quando pensamos coletivamente e que a política, que esse espaço aqui é um espaço de todos e de todas nós. Esse espaço, ele não é só meu, não é dos outros 22 vereadores que estão aqui, mas ele é de cada um de vocês que acredita, que luta, que quer construir uma Caxias, um Estado, um Brasil e um mundo melhor. Caxias